Música Fala galera, aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez galera saiu o Car Mechanic Simulator 2018, a versão 18 do Car Mechanic que está fabulosa Pra você que não sabe, esse jogo em si é um resumão, é pra você reformar os carros depois de você vender Ele saiu já pra PC ano passado, se eu não engano, e esse ano saiu faz algumas semanas pro Android Pra você que não sabe, você vai ter que encontrar carros clássicos dentro de galpões Você vai adquirir o galpão e vai ter 3 carros lá dentro Você vai consertar os motores dele, você vai consertar os freios, vai consertar os escapes Tudo em si do carro que tiver problema você vai precisar consertar Você vai até mesmo retirar a ferrugem dele, vai aplicar a massa e depois vai pintar o seu carro Você vai recolher veículos e se tornar o melhor mecânico de carros que existe Então galera, bora iniciar aqui, a gente vai ter que vir aqui no mapa do jogo Porque eu não sei nenhum carro, não comprei nenhum Eu vendi o carro que eu estava reformando, ia dar um custo muito alto Então a gente tem alguns galpões aqui, a gente pode também encontrar carros Igual, ah eu quero um carro aqui top, esse Burneu Y14 Pra mim procurar ele, procurar em algum galpão Eu vou gastar 80G, eu tenho apenas 90G, então não vale a pena eu tentar procurar esse carro É claro que ele tem um valor mais alto, porém esse G a gente utiliza pra fazer algumas compras de peças Então esse galpão tá custando 23 mil, o estado dele tá 11% Esse carro aqui, nossa esses carros galera, tão tipo, ó chance de sorteio É, provavelmente vai cair esse Mícaro, eu queria mais O custo aqui, a gente pode aumentar a porcentagem dele Pera aí, eu quero ver um outro galpão Ah, eu queria, esse Mícaro também é bom cara Esse galpão tá 22 mil, vamos ver se eu encontro um abaixo de 22 mil Nossa galera, esse aqui tá 13 mil e vale a pena comprar Vou comprar esse galpão aqui e vai ser sorteado desses 3 carros, um pra mim Então a gente vai reparar esse carro aqui, que é o Mícaro Togo E é um carro muito bom, ele tem um custo de 2, a gente pode aumentar a porcentagem Mas então bora pegar ele, era o carro que eu tinha menos chance E ele já está aqui, mas galera, olha só como é que tá Nossa, a pintura dele tá horrível, véi Tá pura ferrugem, então bora aqui consertar algumas coisas Bora tirar aqui a ferrugem dele Beleza, vamos tirar todas Aqui tem mais, tirar aqui, ok Passar aqui essa massa, né Pra deixar tudo normal e depois pintar A gente ganhou um prêmio aqui, bora pintar o carro A gente tem alguns modelos, eu tenho só o básico, né Tem alguns modelos, tem uns degradê Vamos ver que cor, um prata nele fica bonito, hein galera Um azulzinho, um azulzinho também fica louco Mas um prata, véi Vai ficar muito zica Então agora eu já modifiquei a parte estética Na verdade é a parte que você apenas vê aqui dele e tudo Mas agora a gente vai mexer na parte que tem o custo mais alto Que é a parte do motor dele Aqui tá a parte do motor Tudo que existe nele A gente vai aqui visualizar todas as peças que tem E tem bastante peça com problema Vamos ver as peças aqui, ó Vamos desmontar A caixa aqui de cima tá com problema Essa parte aqui da frente é bem cara E eu tenho uma Que eu comprei A gente vai no inventário Então vamos desmontar ele aqui Tá, aqui tá 100% Agora a gente vai pegar uma tampa de filtro de ar Tá 79% Tá ligado? Acima de 60, 70 tá da hora Mas como a gente quer esse carro que vale mais A gente vai desmontar ela aqui Tá? E vamos adquirir uma outra, galera Outro de ar Bora desmontar ele aqui, ó A gente segura Vamos desmontar aqui E se eu não me engano A base do filtro tá 100% Então é de boa Daí a gente clica em Então, galera A gente clica em cima do filtro de ar A gente pressiona em cima E vai carregar Eu tenho dois filtros Que é o antigo do carro E o novinho aqui Vamos colocar o novinho E agora a gente precisa de uma tampa Essa tampa, galera Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho uma tampa Boa Eu tenho a tampa 100% Então a parte aqui do filtro de ar do carro Já está 100% Aqui tá a parte do motor O motor é um custo muito alto E ele tá 100% Então, ó Supimpa pra nós E eu tenho algumas ferramentas Com ferramenta nível 3 Tem outro tipo de ferramenta Que eu posso adquirir Olha só quanta coisa Essa aqui Ela faz um Mais rápidas, né Elas são mais brutas Eu posso comprar essa aqui Por um nível 4 Que é 100 mil Tô no nível 3 Isso já é ótimo Então vamos visualizar todas as peças, galera Ó Olhando aqui Só a parte Aqui, ó Em amarelo Mostra que eu preciso trocar É a parte ali atrás do motor Tá, ok Vamos fechar aqui, ó Deixa eu dar um zoom, galera Que a gente precisa bem perto do motor chegar Bem perto Tá Aqui, beleza Opa Não Ali atrás Clica ali atrás Não, pera Tem que dar um zoom maior Aí, ó Um filtro de combustível Então a gente vai precisar adquirir aqui, ó Ele tá com uma porcentagem 71 Vamos adquirir um novo Então a gente vai vir aqui, ó A gente vai vir aqui, ó E eu vou tirar Tá, este carro, tá A gente pode tirar desse carro Daí vai aparecer todos Então Vamos pegar aqui, ó Um filtro de combustível Vamos descer aqui Vamos procurar o filtro Pra adquirir ele Então, galera Encontrei aqui o filtro Ele custa 30 dólares Bora comprar Valor bem bom Vamos chegar aqui, então Então a gente vai montar um novo Peraí Vamos desmontar ele aqui, ó Desmontou, beleza Vamos montar um aqui Seleciono novamente Vai aparecer o filtro que eu comprei aqui, ó Tudo suavizão Novinho E uma parte aqui Que tá com problema também, galera Deixa eu ver aqui embaixo Uma peça Aqui embaixo, ó, galera Um filtro de óleo Eu tenho um filtro de óleo Então vamos desmontar esse aqui Eu já tinha comprado antes Então a gente vai clicar em montar A gente vai selecionar novamente em cima Selecionou É só clicar aqui no outro filtro que eu tenho E reparei, está concluído Primeiro carro A gente pode dar uma foto Aqui, vamos tirar uma foto Tirar uma selfie Vamos ver nos troféus aqui, ó Beleza Próximo Primeiro carro que eu consegui fazer E tem alguns troféus aqui, galera Aqui o carro que eu fiz Aqui é o troféu Se eu completar tudo isso aqui Eu ganho um prêmio Que é um carro zero Que eu posso vender Aqui o micro Consegui fazer ele E, ó Prepare-se É hora de consertar mais carros Ganhe muito dinheiro Olha só Os segredos Olha só Muitas coisas legais A gente pode clicar em jogar aqui E a gente pode vir aqui, ó, galera Tô com 19 mil, beleza? A gente vai clicar a ser feito Tá tudo realizado A gente pode clicar em vender Ó Ele vai custar 17 mil, véi É, galera Esse carro tá tudo realizado As coisas são 100% O custo total deu 13 mil Custo de peça O total O preço do carro, né? Porém o carro custa 13 mil E eu posso vender ele por 17 E pagar 20 Tá ligado? Então eu vou vender esse carro Até mesmo Porque minha garagem Não tem tanto espaço E a gente vai vir no mapa novamente E olha só Pra reparar esses carros Compre uma ferramenta melhor A gente tem que comprar Outra ferramenta Que custa 100 mil Pra modificar os carros Que valem mais Então Vou ficar de boa O que eu tenho, ó Esse aqui dá O preço do galpão é 23 mil E eu não quero o mícaro Eu vou aumentar a porcentagem Vamos ver qual que vale mais Provavelmente maior vale mais Vamos pagar um pouquinho mais Pra aumentar a porcentagem Bora comprar esse galpão Vamos comprar esse galpão Porque eu quero aquele Dê a tom imersa Aí, boa Vamos reparar esse aqui, galera Vamos reparar esse carro aqui É, ele Pô, tá enferrujado demais também Olha a frente do bicho Então bora consertar aqui, ó Tirar o enferrujadinho Suavizão A gente pode Vim no motor Depois eu vou pintar ele Vamos ver o que tá tudo com Vamos ver se foi uma boa Tá Tem uma Uma peça que tá com problema Que é uma que eu tenho, né Que é a parte do filtro do ar Tá Ok Isso é suave, galera Isso é suavizão Tá Eu tenho que pegar aqui dentro, né Eu tenho que abrir isso aqui, ó Deixa eu desmontar essa peça Pronto Encontrei o filtro de ar Ele custa 10 dólares E galera A gente pode modificar algumas coisas também desse carro, né A gente pode Trocar algumas coisas Alternador Dá pra fazer uma brincadeirinha da hora aqui, né Tem até como trocar as rodas aqui, ó Se liga Não, isso aqui não é roda, não Ô, louco Isso aqui é Polia de vibrante Sei lá o que é Mas não é roda, não Bora montar aqui Já que eu comprei Pronto Vamos montar aqui É só montar essa parte de cima Que é nova Eu tenho uma aqui, ó Que é desse carro mesmo Ok Aqui embaixo É sempre a parte do óleo, né Não, a parte do óleo tá 100% Deixa eu ver Vamos ver se tem mais problemas Não, parece tudo ok, galera E eu acho Não sei se tem alguma pecinha Mas parece tudo ok Só falta pintar o carro agora Vamos na carroceria dele E vamos fazer a pintura aqui do carro Deixa eu ver se eu liberei já Ó, esses aqui não O custo é 10, galera Vamos botar aqui uns modelos Não, esse aqui é 90 Vamos botar o de 10 aqui, ó E vamos ver alguns modelos que tem mais cor Nossa Ô, será que vale mais Por deixar ele com a cor de ouro? Acho que vale, hein Acho que esse carro já tá pronto Então Será que tá pronto já? Do jeito já tá pronto, hein É, vamos ver aqui no motor dele Vou ver no estacionamento aqui, ó Meu carro, beleza Vamos clicar aqui em vender Ele tá valendo 24 mil, cara Se eu vender agora é 30 Bora vender ele, será? Será que vale a pena? Bora vender, então O carro tá prontíssimo Show de bola Mas então, galera Esse aqui foi o vídeo Conferindo o Car Mechanic Simulator 18 Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like O download do game tá aqui na descrição E ele é gratuito Pode baixar sem pagar nada Então ele é free to play Free to play Então ele é gratuito pra jogar Pode baixar o link que tá aqui na descrição E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí